Filha de japoneses, Lúcia morava nessa casa simples há mais de 20 anos. Fica em Votorantim, cidade de 100 mil habitantes, a mais de 100 quilômetros de São Paulo. Ela estava desempregada e tinha dois filhos. Um deles é Walter, o último a ver a mãe viva. Ela saía como costume, né? Tipo, umas 9 horas, depois meia-noite sempre voltava, né? Aí, nesse dia, eu meio que dormi um pouquinho mais cedo também. Ela costumava sair para passear? Mais para catar latinha, essas coisas. Walter foi até o local do crime, que fica a poucos metros da casa onde a família morava. E viu o corpo da mãe. Um choque que nunca vai passar. Foi um pouquinho difícil para recuperar um pouquinho do choque na hora. Latena, o caso está sendo investigado aqui pela delegacia de Votorantim, que o Mota mostra para você agora. O próximo passo é ouvir as pessoas que tinham relacionamento próximo com a Lúcia. Saber por onde ela passou naquele dia. Por que ela saiu de casa num sábado à noite sozinha. Por enquanto, a polícia ainda não tem nenhum suspeito. Nós pedimos a perícia de local, né? Feito pela polícia técnica e o exame pelo IML, necroscópico, né? E, inclusive, diante da suspeita de violência sexual, foi pedido também esse exame. Lúcia estava separada do marido. Era fechada, mas não tinha inimigos. Só vi ela sair aí, né? Ia pra lá, daqui a pouco eu voltava. Mas eu não conversei com ela. Mas que ela era muito fechada. É, era muito fechada. Mas sei lá, fiquei muito surpreso com isso.